Olá gente, o meu assunto com vocês agora e hoje é Bíblia. Vocês sabem que nós como evangélicos e especialmente pessoas ligadas ao movimento de encontrão sempre falamos de novo de que a Bíblia, a Palavra de Deus é a base do nosso dia a dia, é a base da nossa visão e é a base também daquilo que fazemos e queremos fazer. Mas tem um detalhe, muitas vezes nós falamos de Bíblia, mas nós lemos pouco. Eu mesmo me dei conta disso porque durante alguns anos, num passado muito distante, eu tinha me proposto de ler a Bíblia uma vez por ano. Eu fiz isso algumas vezes e foram anos de muito crescimento. E depois isso caiu no esquecimento, até que não muito tempo atrás eu voltei de novo a essa bela prática e tomei o propósito de ler a Bíblia de ponta a ponta uma vez por ano. E como eu estou reunindo com umas galeras por aí, eles perceberam esse meu exercício diário, que no meu caso funciona bem quando posso levantar bem cedo de manhã e tirar a minha hora, ou um pouco mais ou um pouco menos, para ler aqueles capítulos e tirar meu tempo de oração. A galera viu, gostou e nós temos hoje um grupo grande de pessoas que estão empolgados com essa ideia de ler a Bíblia em um ano. Inclusive, montamos um roteiro de leitura que contempla dois capítulos, um pouco mais ou menos, por dia do Velho Testamento e um capítulo mais salmos e provérbios do Novo Testamento. Isso no decorrer de um ano todo. Bem, nessa altura, tem algumas dezenas de comunidades entrando nesse processo, mas tem algumas centenas de pessoas que já nos estão acompanhando e nós estamos lendo e o propósito é chegar até o dia 31 de dezembro e ter mais uma vez passado a Bíblia toda. E o meu sonho. E para isso eu queria convocar você, vocês que me veem, que me ouvem, para o ano que vem, nós vamos para uma grande jornada. Duas mil pessoas que estão muito próximas de nós, do Missão Zero, do Movimento Encontrão e não necessariamente só esses, também fora desse nosso movimento e até fora da nossa igreja. Nós queremos duas mil pessoas numa grande rede. Vamos montar um blog onde você pode postar diariamente a sua impressão ou pode ler aquilo que outros estão descobrindo da leitura. E para isso nós vamos seguir um plano. Quem sabe o mesmo plano que temos esse ano. E vocês vão receber, via o site do ME, esse desenho dessas leituras, ou seja, os capítulos de cada dia. Isso pode ser impresso, vocês vão receber esse material e vão poder acompanhar junto com toda essa galera espalhada pelo Brasil. Ah, por que não? Fora do Brasil também. Então, vamos ler junto e nós vamos ser enriquecidos. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu tomei uma decisão. Enquanto eu viver, Deus me der saúde, eu não vou mais deixar de ler a Bíblia pelo menos uma vez por ano. Eu sei que isso é pouco. Tem um irmão lá nos Estados Unidos que me escreveu esses dias e disse que o pastor dele lê oito vezes por ano a Bíblia. Aí eu sei que eu vou ficar em dívida. Mas eu estou convidando vocês, ó, uma vez por ano no ano que vem. Se você precisa de informação, fica atento no site do ME. As informações estão chegando aí. Um abraço. Vai ser muito divertido. Tchau. Ah, muito importante. Quando eu falo em leitura da Bíblia, eu estou falando da leitura da Bíblia toda no ano. Todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento. Esse é o grande desafio. E uma aventura da qual você vai ser enriquecido de uma maneira que você não vai esquecer e vai querer repetir no ano seguinte. Essa é a proposta. Tchau. 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 Tchau.